Olá internautas apaixonados pelo futebol, inscritos ou não inscritos do canal, seja bem-vindo, eu sou o Leno e o assunto agora é a vitória do Flamengo. Tem um time redondinho, está jogando o fino da bola e briga por título, com certeza um título vai vir esse ano, um ou dois ou três. Tem um bom elenco, um bom time, está fazendo bonito aí no Campeonato Brasileiro, já é segunda vitória agora contra o São Paulo. O debate esportivo analisa os jogadores que entraram, o elenco do Flamengo e também analisaram o jogo contra o São Paulo. Deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o canal, crescer, se inscreva, créditos ao ESPN Brasil. Vamos ao vídeo. Vou pegar ali o início da sua fala, da sua análise, Rafa, para lançar aqui para os amigos, para a gente continuar a nossa resenha, a nossa análise. Quando você colocou que o Flamengo não tem tido controle do jogo inteiro, como não teve ontem. Mas aí eu pergunto e jogo aqui na mesa do F360 para os amigos, para o Eugênio, para o Prat, segura aí, para não cair da mesa. Capricha aí, Eugênio. Para o Breler e também para você, Rafa. Por que o Flamengo é obrigado a ter controle o jogo inteiro? Primeiro, ele não estava, com todo respeito ao meu querido Jabuca da cidade de Santos, Ele não estava jogando contra o Jabaquara, ele estava jogando contra o São Paulo Futebol Clube. Faz parte do jogo, em algum momento da partida, um adversário do tamanho do São Paulo, apesar de não ser aquele São Paulo, ainda é o São Paulo, não faz parte do jogo, em alguns momentos, o São Paulo também tentar agredir e atacar. O Flamengo teve momentos, na minha humilde visão, espetaculares no jogo ontem, de completo domínio. Podia ter feito mais gols, teve uma grande atuação do goleiro de São Paulo, não teve? Rafael teve uma grande atuação. Então eu pergunto, o Flamengo tem essa obrigação de dominar por completo todos os jogos? Fique à vontade. Não, eu não acho que tem a obrigação de dominar os jogos por completo, né? Fazer o que o Flamengo fez nos 25 minutos iniciais do segundo tempo é muito difícil, manter aquela pegada, aquela intensidade, aquele ritmo. A questão é, num jogo, vou tentar interpretar o que o Rafa está colocando, e eu coloquei isso aqui ontem, tá? Quando havia aqui uma discussão sobre o que o Flamengo poderia fazer contra o São Paulo, e eu tentei colocar água aqui na fervura, e eu falei, peraí, que do outro lado tem um time, e o Flamengo tem as suas questões. O Flamengo, e a gente acabou de falar sobre isso, ele não consegue concretizar situações que ele cria no ataque que poderiam lhe dar um conforto maior no placar. Mesmo que ele tenha, em algumas passagens dos jogos, muita presença no campo de ataque e muita superioridade sobre o adversário. Só que em algum momento do jogo, ontem demorou mais, eu estava vendo o jogo comentando com o meu filho. Isso é um problema de finalização, então? O Flamengo, muitas vezes, volta para o segundo tempo com o freio de mão puxada, expressão que eu usei aqui ontem. No jogo contra o São Paulo, até os 25 minutos, estava pressionando, estava marcando alto, recuperando. Em algum momento, a interpretação, ou, primeiro, acho que tem a questão física, o time cansa, ou então foi, opa, agora já deu, o jogo está controlado, vamos administrar. No que vai para administrar, corre riscos, e aí é o ponto. Que não deveria correr diante da sua superioridade no jogo. Eu acho que essa é a questão. Você pode, é verdade, fez 2x0, está com o jogo mais ou menos controlado, você pode administrar. O problema é que quando você vai administrar, você toma um gol e, na sequência, quase toma um empate. Aí seria um absurdo, para o que foi o jogo, o Flamengo não ganhar. Então, seria. Poderia ter acontecido. Eu acho que essa é a questão. É uma coisa que falamos do Galo. Como em outros jogos, que o Flamengo, contra o Palestino, poderia ter feito, no primeiro tempo, 4x5 gols, fez um só. No segundo tempo, teve um susto aqui, outro susto ali. Esse tipo de coisa... Então, qual é o problema? Melhorar a finalização? É ser mais regular, Abel. É mais ser... Então, ele fez 2x5, podia ter feito 4x5, ele não parou de jogar. Então, são duas questões. Ele perdeu gols. Ser mais efetivo, o momento que ele tem o domínio do jogo, converter mais situações de ataques em gols. E, no momento em que, opa, agora eu não consigo mais ser tão dominante, ter mais equilíbrio entre suas linhas para não sofrer. O Tite sabe fazer isso muito bem. A gente sabe que o Tite tem essa característica de observar, sentir o jogo e fazer as suas mexidas, as suas modificações, trabalhar com as suas peças, incluindo o banco de reservas, mediante temperatura do jogo. No ano passado mesmo, com pouco tempo de Flamengo, em algumas partidas, o Flamengo venceu. Contra o Cruzeiro, por exemplo, lá em Belo Horizonte, até que foi a estreia do Tite. Faz um a zero, dois a zero, sente o jogo. Estou sem confiança, sem repertório para seguir pressionando, vou baixar a linha, vou compactar e não vou tomar gol. O problema é que tomou gol. É o que eu digo assim, quando é questão do controle do jogo, não necessariamente o jogo é controlado com a bola no pé. O jogo pode ser controlado se você percebe um adversário numa condição melhor para ser o protagonista nas construções, mas você consegue contrabalancear, você consegue contra-golpear, tendo compactação. O Flamengo tomou um gol ontem com a defesa posicionada. O Ferreira nas costas do Varela. Não é um gol de bola parada, não é uma falha individual clássica, não é um lance de sorte do São Paulo exato para o Flamengo, não. Foi uma jogada bem trabalhada com o São Paulo, de movimentação, profundidade, diagonal, gol de bola rolando. Então, isso para mim denota desconcentração, denota um certo desafio ao jogo. E eu disse até no comentário da rádio, o Flamengo precisa pensar não no jogo de ontem. Por isso que eu acho interessante o torcedor, claro, tem todo o direito de comemorar 21 jogos de invencibilidade na temporada, campeão carioca, campeão da Taça Guanabara. O Flamengo vive um ótimo momento nas mãos do Tite. Mas a exigência de um mata-mata de libertadores, porque eu acho que vai passar bem na fase de grupos, de um mata-mata da Copa do Brasil depois do Amazonas. Agora não, mas depois do Amazonas. E nos jogos mais importantes, mais difíceis do Campeonato Brasileiro, não pode desafiar o jogo como ontem desafiou. O ponto é esse, você pode ter o protagonismo no controle. para ser um pata frágil, um pata vulnerável. Eu acho que a discussão, o debate, na minha visão, são muito ricos. E vale a pena a gente debater isso. O meu pensamento é, a gente não está exigindo, talvez, demais do Flamengo? Alguém pode argumentar, não, você não tem que analisar só o resultado. Ah, o Flamengo foi campeão estadual, campeão carioca, levando um gol sem perder um jogo. Ah, o Flamengo está 100% no Campeonato Brasileiro, ganhou os dois jogos, é líder junto com o Internacional. Não, então temos que avaliar também o desempenho do Flamengo. E aí eu entro. O Flamengo jogou muita bola ontem. Jogou. Mereceu muito ganhar o jogo, ou não? Para mim, discutível. Mereceu. O Flamengo vai correr. Vou fazer uma comparação e vou jogar para o Breler e para o Prats também opinarem. Comparação com o grande campeão dos últimos anos, além do Flamengo, qual é? Palmeiras. Palmeiras. O Palmeiras foi campeão em jogos, em competições, em que ele correu riscos. Em que o Everton foi o melhor em campo, várias vezes, ou não? Faz parte. Agora, de repente, vocês têm razão. Com esse investimento que o Flamengo tem, com esse super time, com esse super elenco, ele não pode correr certos riscos. O que você acha? Breler e Prats? Não, eu vejo que ontem, por exemplo, o Flamengo voltou. Eu pontuava aqui a dificuldade nos últimos jogos do Flamengo se fechar um pouco mais, a dificuldade defensiva. Tanto é que contra milionários, contra palestino e contra o Atlético Goianiense, em cada um desses jogos sofreu 10 finalizações ou mais. Ontem, sofreu 10 contra o São Paulo. Mas aí a gente pondera. É o São Paulo, tem mais recurso técnico, tem mais jogadores com qualidade para oferecer pedido. Imagino que essas 10 foram ali no período final do jogo, não foram? É, a maioria delas no período final e no segundo tempo. Mas, ok, sofrer 10 finalizações contra o São Paulo e ainda mais o São Paulo com a necessidade de resultado em crise. Agora, ontem eu já vi uma evolução em comparação com esses jogos. A postura no segundo tempo foi muito diferente desses jogos. O Flamengo já entrou ali numa intensidade alta, querendo fazer o segundo. Quando faz o segundo ali com a ambição de fazer o terceiro, é que realmente faltou um fôlego, faltou manter essa intensidade. Mas já houve atitude diferente do time. Então, nesse aspecto, eu pondero que há uma evolução em comparação com esses jogos em que o Flamengo oscilou. E essa oscilação, o que se cobra do Tite, é o que certamente ele busca internamente pela característica dele de trabalhar, que é o tal equilíbrio. E ser equilibrado é, eventualmente, o Flamengo não ganhar por goleada, não encantar, não fazer aquele jogo lúdico, como diz nosso querido Rafael Marques, mas ter um time que seja capaz de vencer os jogos, sofrendo pouco na defesa. E o que estranha nesse Flamengo do Tite é sofrer um pouco além da conta do que a gente está acostumado a ver nos trabalhos do Tite. Mas natural que o trabalho até aqui é bom. O Flamengo, mesmo oscilando, é melhor que a maioria dos times no Campeonato Brasileiro, é melhor que a maioria dos times na Libertadores, continua favorito nessas competições. Então, ajustar essas oscilações ou detectar que elas existem, não significa dizer que o trabalho é ruim, que precisa de um ajuste completo de rota. São ajustes pontuais e, principalmente, na atitude do time. E aí eu concordo com o Rafa, a grande questão não é poupar. O Flamengo tem elenco para rodar um pouco mais, para poupar um jogador que estiver próximo de estourar como uma rascaíta. O ponto é não desmobilizar o elenco em jogos como o do Atlético Goianiense, como o do Palestino, em começo de Libertadores. É preciso que o Flamengo entre sempre mobilizado e sempre querendo buscar o gol, querendo ser protagonista para evitar esse sofrimento lá atrás. E o Eugênio, o Rafa, eles têm razão em um ponto de que, por exemplo, o risco que o Flamengo correu ontem no final do jogo, o São Paulo teve chance para empatar. De repente, num jogo de mata-mata numa Libertadores, você pode ser eliminado num jogo que você foi muito melhor. E aí, já que eu estou citando exemplos, eu posso citar Fluminense e Internacional. O segundo jogo no Beira-Rio, no gigante da Beira-Rio, ele estava melhor. O Inter teve meia hora melhor que o Fluminense no primeiro tempo. Depois o jogo foi todo do Fluminense e as chances do Inter foram em contra-ataques. Sim, mas o Fluminense... O Fluminense tomou conta do jogo com meia hora do primeiro tempo no Beira-Rio. O Inter parece que teve chance de ganhar o jogo, o Eugênio. Teve chance de ganhar em contra-ataques. Mas dizer que o Inter foi muito melhor para o Fluminense... O Inter foi muito melhor em meia hora de jogo. O que eu estou dizendo é assim... Meia hora. Você mesmo falou que o Flamengo tem sido superior algumas vezes e não tem aproveitado oportunidades. Enquanto o Palestino foi assim, ontem foi assim. E aí corre risco no final. O Internacional, jogando melhor ou não, ele teve duas, três oportunidades. O Eugênio é valente para matar. Não matou, o Fluminense merecidamente foi lá e matou. Isso pode acontecer com o Flamengo. É um jogo que ele já controlava desde os 30 minutos do primeiro tempo. Mas não tem como você ligar só a superioridade em relação ao adversário com as chances criadas. As chances criadas estão nesse contexto. As chances do Inter foram muito claras. As chances criadas nem sempre são criadas por uma equipe que está controlando o jogo. Foi o caso do São Paulo ontem. Ele empatou o jogo, ele não controlava o jogo. Sim. Foi no momento que o Flamengo baixou, fez substituições, colocou jogadores até com características diferentes. Ele coloca Vitor Hugo, ele coloca Igor Jesus, ele vai baixando mais o time. São Paulo encontra uma chance. Aliás, é uma coisa que eu falei aqui ontem, né, Abel? Você não presteu atenção, mas eu falei aqui ontem. O Abel não está prestando atenção. Eu prestei atenção em tudo o que você fala. Bola aérea. Você está prestando atenção. Já percebi. O Flamengo tomou um gol de cabeça numa situação muito semelhante contra o Atlético-Eniense. Verdade. A bola que vem cruzada da direita para um jogador que vem na diagonal da esquerda para o meio e ganha de cabeça entre o Varela e o Fabrício Bruno. No caso do jogo de domingo, não estava jogando o Varela. Mas é uma situação de jogo semelhante. Era o Ayrton Lucas. Era o Ayrton Lucas. Mas o desenho do lance é muito parecido. Lembrei aqui ontem que o Atlético-Eniense contra o Flamengo domingo finalizou 45% das suas finalizações de cabeça. Ou seja, conseguiu conectar a bola na área do Flamengo. E que essa era uma preocupação porque o São Paulo é forte no jogo aéreo e tinha mostrado isso contra o Fortaleza. Acabou acontecendo. Só entrando no São Paulo. Acho que... Vai ser o assunto agora o tricolor Mendel Bidlovski já vai chegar com a gente. Acho que... Vamos lá, deixando bem claro. Sem querer tirar a qualidade do Flamengo. Algumas decisões de leitura de jogo do Carpini dificultaram o jogo do São Paulo ontem. É um primeiro tempo que o Flamengo é melhor, faz o gol, mas não tem o controle tão grande como ele teve no início do segundo tempo. No intervalo, o Carpini abre mão de um terceiro zagueiro, faz duas linhas de quatro, colocando o Eric aberto por um lado e do outro o Ferreirinha. O que acontece? Ele perde controle na saída de jogo. Ele tem um jogador a menos ali para trabalhar esse passe. E é em cima disso que o Flamengo cresce. O Flamengo sobe marcação, inibe a saída de jogo do São Paulo e aí gera aqueles 25 minutos de controle absoluto, em que o São Paulo praticamente não passa do meio de campo no início do segundo tempo. Porque ele tem um jogador a menos para fazer essa troca de passe e erra muito na saída de jogo. Aí o jogo muda, tem o segundo gol do Flamengo e tal, o São Paulo faz o gol e já no finalzinho do jogo, quando o São Paulo tentava o gol de empate, o Carpini faz a leitura que é a seguinte, vou colocar mais um atacante. Botou o Juan, tirou um jogador de meio campo, o Pablo Maia. O São Paulo não criou mais nada. Ah, mas quando o Fernando Diniz faz, vocês adoram. Não, não. Mas olha só. 50 atacantes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente pontuou muito aqui, ontem, que o Diniz trocou os jogadores, colocou os jogadores que não estavam nas suas posições de origem. Então ele colocou atacantes como laterais, volantes como zagueiros. Mas ele não mudou as funções que estavam sendo exercidas em campo. O Marquinhos vai jogar de lateral. O Fluminense continuou no seu mesmo desenho tático, que é basicamente um 4-4-2. Ontem o São Paulo, naquele finalzinho do jogo, já estava entrando nos acréscimos, tinha mais cinco minutos, mas era o que tinha de jogo. Quando ele coloca mais um atacante e tira o Pablo Maia, ele perde o meio campo e ele não consegue criar mais nada. Entendeu? Ele faz uma mudança tática. O jogo já estava perdido, ele tinha que tentar alguma coisa, amigo. Mas tentar alguma coisa, ele pode tentar. Só que ele tentou errado. Porque ele tentou colocar mais um atacante, só que ele não conseguiu fazer a bola chegar no atacante, porque ele perdeu o meio campo. É uma leitura de jogo equivocada. Não adianta botar mais quantidade de atacante, se não tem alguém para fazer essa bola chegar nele. Muito bonita a sua análise, como sempre. Vou te atirar o Diego ou a boleta, né? Não chegou. Não chegou. Na terça-feira colocou muito atacante. Não chegou. É verdade que não chegou. O País fechou muito bem. Mas é uma coisa... É o Tático Prats que falou que não fui eu. Uma coisa, e eu mantenho a minha opinião, uma coisa é você trocar jogadores das suas posições originais, mas manter o desenho da equipe. E outra coisa é você abrir mão de jogadores numa faixa importante do meio de campo para colocar mais gente na frente. e aí você não faz com que a bola chegue lá. Eram dois jogos completamente diferentes naquela altura. As análises táticas, de posicionamento, de estratégias, são sempre fundamentais, importantes, mas eu continuo dizendo e defendendo que Lucas, Wellington Rato, Nestor, Rafinha... Fazem falta, claro. Fazem muita falta e não tem milagre para ser feito sem todos esses jogadores. Rafa, se você quiser completar, fica à vontade. A gente estava em campo contra o Novo Horizontino? Calma. Rafa, já volto a falar com você aqui. Um pouquinho. É daqui a pouco. Eu preciso liberar o Rafa. Tem um roteiro. Ah, eu entendo. Obrigado, Rafa. Por favor, libere o Rafa. Pode liberar. Você está com o roteiro aqui. Você está com o roteiro aqui. Eu entendo. Nós vamos voltar a falar de São Paulo. Leão da montanha. Leão. Ligado, Rafa. Abraço a você, Abel, e aos demais companheiros. Sempre à disposição. Só apenas um aditivo nessa discussão em relação ao jogo de ontem. Se fosse para a gente estabelecer decisões felizes e decisões infelizes, o acaso também ajudou muito o Flamengo, porque a lesão do Sambolinha aos 11 minutos do primeiro tempo coloca o Luiz Araújo em campo. Não era o planejamento do Tite utilizar ontem o Luiz Araújo. Ele entra muito precocemente e faz um belo gol. E aí, claro, um gol muda todo o curso de uma partida. Um abraço a todos. Obrigado, Rafa. Perfeita a sua análise. Isso se chama, como diria Tite, elenco. Tá? Machucou o Cebolinha. Vem, Luiz Araújo. Entra e dá um tapa no ângulo. Acaso. Isso é elenco. O Rafael falou não. Acaso também, mas é elenco. Ele falou acaso. Luiz Araújo é titular do Flamengo, não é? Até outro dia. Ontem estava no bom. Não era. E ontem não tinha, claro. Não estava no planejamento. Luiz Araújo não era um plano do jogo do Tite colocar. Acaso? Mas acaso, quando você tem elenco bom, gente, para entrar, e decidir, o acaso aparece várias vezes. Entendeu? Entendi. O discordo. Não, eu entendi. Entendeu? Então, ó, fique tranquilo, amigo Eugênio, porque nós vamos continuar falando de São Paulo. Você introduziu bem o assunto. Entendeu? Saída pela direita. Leão da Montanha eu assistia também. É do meu tempo. Saída pela esquerda para ouvirmos... O elenco do Flamengo é excelente. Todo jogador que entra, ele tem que mostrar serviço. É um time grande, né? Tem jogadores bons. Já foram contratados para isso. Luiz Araújo fez um golaço. Tinha acabado de entrar, então, parabéns ao Flamengo que sabe contratar. E pode sonhar com o título, porque está com um excelente time, um excelente elenco para brigar por título esse ano. Deixe o joinha, o seu like, seu comentário. Se inscreva para ajudar o canal. E até o próximo vídeo.